Hendrik, há um mês atrás você não sabia nem que ele existia. Hoje ele é um dos atletas mais falados no Brasil e as expectativas vão lá em cima. E hoje nesse vídeo eu quero falar algo muito importante, que se você sonha em ser atleta profissional e que você que aqui me assiste e deseja estar preparado emocionalmente para todos os desafios da tua carreira, você vai precisar ficar comigo até o final desse vídeo que eu tenho algo importantíssimo para falar com você. Fala meu craque, tudo bem? Aqui é Carlos Bertoldi, coach profissional, mentor de atletas, fui profissional do futebol durante 15 anos, sei o ambiente de base e sei muito bem o que se passa agora na cabecinha do Hendrik, que surge como uma estrela incrível, um astro e a imprensa, os torcedores jogam ele lá nas alturas. Só que é o seguinte, eu queria trazer aqui para vocês algo bem importante desse processo. Lá nas alturas o ar é rarefeito e se você não tiver envolvido com equipamentos suficientes, ou você morre pela pressão alta ou pela falta de oxigênio. Então todo lugar alto é um lugar onde você precisa ter equipamento, você precisa ter uma estrutura para poder suportar a grandeza, a altura daquele lugar. Por exemplo, quando a gente está fazendo uma viagem de avião, o que você precisa? Você precisa estar em um ambiente pressurizado, senão você vai explodir porque é um lugar de alta pressão. Se você sobe uma montanha, você vai precisar subir com oxigênio, você vai ter que ter a massa, você vai precisar viver com a altitude, com a pressão, vai precisar ter equipamento. Então nesse momento o Hendrik sai do normal, ele sai da beira da praia e vai por uma montanha altíssima, de altas expectativas e aqui pode rolar uma coisa que acontece com muitos atletas e solta na tela aí vários atletas que surgiram como astros. Esse cara vai ser um astro no profissional, mas não conseguiu performar. Foi muito bem na seleção sub-17, incrível na seleção sub-20, no profissional não conseguiu jogar. E aqui eu vou dar um dado muito importante para você que está aqui me assistindo e deseja vencer no futebol. Nós estamos fazendo um evento do dia 7, 8, 9 e 10 de fevereiro, que é um evento importantíssimo falando sobre os sete desafios que todo atleta precisa passar para vencer no futebol. Os grandes desafios do atleta são sete. Eu, o Elcio, o Anderson e o Gustavo estudamos esse processo. A gente que passou pelo futebol, passamos pela base, passamos pelo profissional. A gente que hoje estuda futebol, a gente entendeu esses processos. E o Henrique, por exemplo, ele ainda não passou por dois desses processos. E aqui é importantíssimo você entender o seguinte. A transição base profissional, ela é uma transição que, olha, por ali nessa rede fica muito peixe. Nessa rede fica muita gente. Então eu preciso que você esteja muito atento nisso que eu vou te dizer agora. Cuidado com dois momentos na tua vida. O primeiro é a falsa perspectiva de sucesso, ou seja, a ilusão do sucesso. E é exatamente isso que o Henrique está vivendo. Ele não tem sucesso. Ele não chegou lá no futebol. Ele deu um passo. Ele deu um passo. Ele mostrou seu trabalho, trabalhou bem, jogou bem. O Brasil conheceu. O mundo agora está olhando para ele. No entanto, agora tem a segunda passo. Que é o seguinte. Antes ele estava escondido no anonimato. Antes, ontem, ele era um menino de 15 anos jogando sem pressão nenhuma no sub-20 e jogando por jogar. Hoje já não. Hoje sobre ele existe uma expectativa enorme. E se ele começar a jogar para suprir a expectativa dos outros, ele vai perder potência, vai perder foco, concentração e alegria. Porque geralmente, quando a gente precisa suprir expectativas alheias, a gente se desconcentra do que nós temos que fazer para tentar agradar os outros. E essa daqui é uma das estruturas mais terríveis e mais destruidoras da vida de atletas. E o que acontece? Ainda existem dois desafios que eu vou falar lá no nosso evento do dia 7, 8, 9 e 10 de fevereiro. Se você ainda não se inscreveu, o link está aqui na descrição desse vídeo. Importantíssimo, porque é 100% online e 100% gratuito. Nós vamos falar sobre o futebol como você nunca viu. Inclusive, nós vamos trabalhar essa ideia do Hendrick lá, para que você não caia nesse conto, para que você não caia nesse erro. Então hoje eu falei aqui sobre os dois grandes inimigos do Hendrick agora, daqui para frente. A ilusão do sucesso, onde ele acaba perdendo o poder, acaba não ouvindo mais os outros, acaba mudando a forma de treinar, não se conecta mais com o jogo como deveria. E em segundo lugar, parar de se concentrar na sua performance para tentar suprir expectativas dos outros relacionados àquilo que agora o mundo quer ver do Hendrick. Então ele tem esses dois grandes desafios ainda pela frente, ele tem esses dois inimigos a serem vencidos. E eu torço para que ele tenha um direcionamento. Eu torço para que ele possa ter alguém com maturidade para poder ensinar e dar direções corretas, para que ele possa ter uma ação inteligente, assertiva e, acima de tudo, ele ser emocionalmente capaz de poder lidar com esse momento. Porque, tanto lá embaixo, nas profundezas da Terra, você precisa estar envolto de alma, você precisa de equipamento, você precisa estar no submarino, você precisa ter equipamentos bons para você poder estar lá, lá nas alturas também. Nós não fomos projetados a viver nos extremos e, quando a gente pisa no extremo, a gente precisa ter equipamento. Esse canal aqui é uma forma de te entregar equipamentos. O evento do dia 7, 8, 9 e 10 são equipamentos que nós vamos te dar, para que você possa sair da natureza, da beira do mar e se jogar nos mais profundos mares, se jogar nos mais altos, nas altas montanhas e sobreviver a isso. E não ir lá e dar um pulinho lá e já voltar, não é ir lá para ficar, é estar lá no alto para você poder ficar. E se, por algum acaso, em algum momento da tua vida, você experimentar e te jogar lá no fundo do mar, você sobreviver também. Você sobreviver às dores, às dificuldades, às angústias, às pressões, ao julgamento, à condenação, à crítica, ao xingamento, à vergonha, à humilhação que o futebol muitas vezes nos proporciona. E aí, com esses equipamentos, você está habilitado para poder sobreviver nesses dois extremos. É isso, meu craque. Fez sentido esse vídeo para você? Você já se inscreveu no nosso evento, no nosso desafio, do dia 7, 8, 9 e 10? Diz aqui nos comentários, Ticão, já estou dentro. Se você não se inscreveu, bora aqui na descrição desse vídeo fazer parte disso, porque nós estamos aqui e o nosso objetivo como profissão de jogador é transformar a cultura de pensamento do atleta brasileiro. E, se eu mudar a vida de um atleta, eu mudei o mundo inteiro. Deus abençoe. Vamos embora para cima. Fui! E, se eu mudar a vida de um atleta brasileiro.